Fala galera que acompanha o canal RF Turismo e Vlogs, estamos aqui para mais um vídeo, faz tempo que eu não trago vídeo de unboxing para vocês, e hoje a gente está trazendo um videozinho de unboxing, de um produtinho aqui, que já já vocês vão saber, na verdade vocês já sabem por causa do título, mas um produtinho que eu achei bem interessante, já vinha pesquisando bastante, na minha última viagem eu senti a falta desse produto lá no carro para fazer a utilização, e aí a gente está programando uma próxima viagem e eu decidi trazer aqui para o canal para a gente conseguir ligar algumas coisas, como vocês já sabem, trata-se de um inversor, 12V para 110V, e a gente vai mostrar para vocês, veio acompanhado, dele também outros produtos, mas são coisinhas que eu não quis trazer aqui no vídeo, que é travinha de fio do carro, e veio também uma coisinha bacana aí, para você que acampa, isso vai servir muito, que é umas garrinhas para você pular na bateria do seu carro, com uma saída para carregador 12V, geralmente usa aquelas bombinhas para inflar colchão, chaleira de 12V, vários outros produtos, e aqui a gente tem essa saída de 12V e tem também as tomadas, demorou aí, acho que uns 12 dias para chegar esse produto, esse e os outros, e agora não tem como escapar da taxa mais, a gente sabe aí dificultou bastante as nossas compras no Aliexpress, então por isso que eu nem venho trazendo produtos aí, tipo, são coisas agora bem específicas, que é o caso disso aqui, que vai valer a pena, né, você comprar lá fora, às vezes tem até o produto aqui no Brasil, mas além de ser muito caro, ele não tem a mesma qualidade, né, do produto lá, eles geralmente importam os produtos que são mais, com a qualidade mais inferior, né, ao que a gente encontra lá fora, e lá bem mais barato, ele vem nessa caixinha, sem identificação nenhuma, só a caixinha de papelão mesmo, quando a gente abre aqui, ele tá embalado assim, ó, tá bem protegido, lá na foto parecia ser maior, aqui tem um manualzinho, que tá em inglês e em chinês, então nem serve pra gente, e aqui tá o produto, só vem isso mesmo, é só o inversor que vem, então a gente tira esse plásticozinho aqui, ele é todo de plástico, tá, não é de metal, só que é um plástico bem rígido, e aqui, ó, ele tem o cabo, né, que tem a portinha pra você ligar lá no acendedor de cigarros do seu carro, né, no meu caso eu vou ligar ele aqui, porque quando eu precisar usar, geralmente vai ser fora do carro, né, na parte de acampamento, ele tem aqui, pessoal, ó, duas saídas, né, de 110 volts, que são tomadas em vários padrões, ó, dá pra você ligar vários padrões de tomada, se eu não me engano esse é padrão chinês, esse que tem as tomadas de lado assim, e tem a nossa também, que é o padrão brasileiro de dois pinos, o de três pinos não dá certo aqui, tá, então quem tiver produto aí que funcione, é, aquela tomada três pinos, né, o padrão que é hoje aqui no Brasil, ele não vai, vai funcionar, a não ser que você retire aquele pino ou coloque um adaptador, que já não é legal, né, e na parte de cima aqui ele tem quatro portas USB, ó, tipo A, é, não sei se essas portas aqui, elas são carregamento tubo, acabei nem lendo lá o anúncio, e tem uma portinha também USB tipo C, não sei se vai pegando bem aí, né, e aqui na lateral ele tem a saídazinha 12 volts também, que a gente coloca, deixa só pegar aqui, o carregadorzinho, né, que a gente usa no carro, você conecta aqui, ó, e ele tem essas várias saídas aí, pra gente fazer a utilização, é, vamos testar, né, aqui não tem muito o que mostrar, ele vem, esse cabo aqui que ele, que ele tem da saída aqui, pra você ligar ele, é um cabinho que é grosso, né, acho que é compatível aqui, embaixo ele é todo liso, né, se você quiser colocar ele em algum lugar, deixa eu tirar essa caixa daqui, é, fixado é bom, porque é plana a superfície dele aqui, dá pra você colar uma dupla face e deixar ele lá, né, e aqui tem também, eu esqueci de falar, um, acho que é um voltímetro que tem aqui, ó, que marca quantos volts vai estar, né, a corrente aqui, beleza, tem mais ou menos uns 40 centímetros, não, acho que mais, uns 45, 50 centímetros de cabo, ó, não é grande, né, mas é pra você já ligar ali, eu tô com uma bateria aqui, pessoal, daquelas baterias estacionárias, só que essa bateria, ela já não tá boa, então eu não sei se vai funcionar, é, caso não funcione na bateria, eu já deixei uma, uma fonte chaveada aqui, 12 volts, que também não tenho certeza se funciona, né, não sei qual a voltagem que isso aqui puxa, é, se tem que tá os 12 volts contínuo, né, puxando ali, mas a gente vai fazer o teste, então eu vou conectar aqui as garrinhas, né, na bateria, ela tá mostrando os 12 volts, né, só que é uma bateria que já tem muito tempo, e ela não tá segurando carga mais, então eu conectei aqui, ó, ela funcionou, tá mostrando aqui a voltagem que tá, ó, a câmera tá um pouquinho longe, não sei se pega bem, mas tá 10.4 volts, então o que é que a gente vai fazer aqui pra fazer os testes, né, e ele tem essa chavinha aqui também, ó, de liga e desliga, que você liga aqui, é, primeiro eu vou conectar o carregadorzinho de carro, esse carregador é um carregadorzinho da Xiaomi, muito bom, por sinal eu tenho ele há mais de 5 anos já, e sempre funcionando, hoje eu não uso, né, esse tipo de carregador lá no carro mais, é, esqueci de gravar esse vídeo pra vocês, mas eu coloquei um carregadorzinho que também comprei no Aliexpress, que já é USB direto, né, facilita bastante, porque tava queimando muito fuzil, por conta do acendedor de cigarro lá do carro, que não tava legal, e aqui ele tá funcionando, ó, tá ligado, é uma luzinha branca que fica aqui, tá funcionando, já caiu pra 10.3 aqui a bateria, é, o que é que eu posso ligar aqui mais? Deixa eu ligar aqui, um ventilador que tem aqui, ó, eu vou com a cadeira um pouquinho mais pra trás, eu não sei se vai ligar, tá, pessoal, com essa bateria ruim, qualquer coisa depois a gente faz um teste aqui na, na fonte chaveada, pra ver, eu acredito que a câmera tá pegando aí, vou colocar a tomada aqui, ó, na tomada direta, né, 110, nosso ventilador aqui é 110, e não funcionou, ó, ele cai, a bateria cai pra 10, né, tá bem, bem ruim a carga da bateria, eu acho que ele vai funcionar só pra coisas leves, e não pra, pra ligar os, os equipamentos que tem uma, uma voltagem alta, né, eu tenho um, aqui um carregadorzinho, um aspirador de pó, né, automotivo, conectei ele aqui, ó, e aqui nos 12 volts ele tá funcionando, mas já caiu bastante aqui, já foi pra 10.2, eu vou tirar agora da bateria aqui, e a gente vai fazer um teste na bateria alternada, se não funcionar, eu vou complementar esse vídeo numa bateria que eu tenho lá embaixo, que é do gerador, e aí eu mostro pra vocês se funciona, eu tô aqui, ó, com a, com a fontezinha chaveada, deixa eu ver se vai chegar, porque a tomada tá um pouquinho longe, deixa eu colocar aqui em cima, e se não funcionar, como eu falei, eu ligo lá na, na bateria do, do gerador, né, que tá boa, uma bateria nova, pra ver se funciona, então aqui, ó, só deixei ele pendurado aqui pra não cair, aqui já tá mostrando 12.5, né, vamos ver agora se, se vai funcionar, né, um ventilador, eu não sei quanto tem de potência, ou quantos watts tem de potência o ventilador, o ventilador também não funcionou aqui, ó, na chaveada, ele fica com 9 volts só, quando cê desliga, ele volta pra 2.5, eu acho que o ventilador é muito potente, né, pra ligar ele, deixa eu pegar outro, outro aparelho aqui, que dê pra ligar, na verdade eu já tenho aqui, ó, essa lâmpada, ela é 110, então vou ligar ela aqui, e ver se vai funcionar, ela tá no adaptadorzinho, ó, a lâmpada funcionou, né, acho que aparelho muito potente, né, ele lá no anúncio, ele mostra que é, o, a potência máxima dele, que ele aguenta, é 150 watts, então deve ser isso, acho que o ventilador é muito mais, e não funcionou, mas a lâmpada, como vocês viram aí, funcionou, né, e tem essa, das quatro portas USB que tem aqui, ó, uma laranja que tem aqui, ela, ela deve ser mais potente, né, deve ser carregamento tubo, eu vou dar um pause aqui, e aí eu já mostro pra vocês mais algum aparelho aí, que a gente tem aqui, que funciona a energia, pra ver se vai funcionar aí no 110, bom pessoal, continuando aqui, achei um, um aparelho de DVD velho que eu tinha aqui, ó, e nele funcionou, né, realmente só funciona, é, os dispositivos que tem aí um consumo abaixo de, de 150 watts, então como vocês podem ver aí, né, a gavetinha fechou, abriu, tá abrindo também, ó, levou o tempinho dele parar o disco, né, funcionando, e aí, a gente, é, vai levar, né, esse, esse aparelho, pra viagem aí, e ver, né, as coisas que dá pra ligar nele aí, é, mais, colocar aí, pra coisas que dê pra usar na barraca, né, essa bateria aí, eu tinha programado ela pra levar, né, pra fazer esse, esse esquema aí de colocar a bateria, né, junto com ele pra gente ter, né, a energia aí na barraca uma coisa que eu preciso testar também, ó, que tá aqui do meu lado, né, é o notebook, pra ver se ele se ele carrega o notebook porque é uma das coisas que a gente vai precisar aí na viagem, né, pra salvar, transferir os vídeos, então, deixa eu colocar ele de lado aqui e já ligar o notebook, e tá o carregador do notebook aqui, já conectar pra ver, é bem fraquinho, né, tem uns bem potentes, só que são grandes também, já ia ocupar bastante espaço aí, e a gente tem que otimizar muito espaço, né, na na viagem e nos acampamentos aí, deixa só o notebook ligar aqui, que eu já falo pra vocês se funcionou, né, acho que tá até até baixa aqui a câmera deixa eu ajustar ela pra mostrar pra vocês até chegar mais perto aqui, ó que aí eu já viro o notebook e mostro pra vocês colocar ele mais pra cá ó, como vocês podem ver ali, ó não sei se vai pegar bem tá pela metade a carga, né e vamos colocar agora o carregador pra gente ver se vai ter potência suficiente pra carregar tá plugado lá, ó deixa eu tirar a câmera daqui, né, porque eu já vou finalizar o vídeo aqui mesmo e eu já mostro pra vocês, ó tá carregando deixa eu só focar aqui ó, tá carregando então ele já serve, né, pro que eu quero com o notebook carregando, ó a voltagem caiu pra pra 10.8 e tá caindo mais, ó só que aumentou agora de novo eu acho que não tá pegando bem aí, mas deixa eu tentar focar aqui ele fica alternando, né entre 10.8 e 10.4 mas tá carregando o notebook, ó e subiu a notificação do do antivíduo bem na hora mas tá carregando o notebook beleza? então é isso, pessoal produtinho que eu achei legal né, de trazer aqui no canal e pra nossa viagem espero que vocês tenham gostado do vídeo se não for inscrito no canal ainda clica aqui embaixo e já se inscreve deixa o joinha no vídeo se você gostou e vamos que vamos até o próximo vídeo a gente vai tentar trazer mais vídeos aí com mais frequência pra vocês abraço a todos obrigado por assistir a gente se vê no próximo vídeo fui!